Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez Júnior Viana passou de todos os limites na questão da humildade Assista esse vídeo até o final que você não vai acreditar nisso que ele fez Eu mesmo particularmente quando eu vi isso, eu fiquei assim super emocionado Mas antes de me odiar o conteúdo de Júnior Viana, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Uma notícia envolvendo o cantor Taciso do Acordeon No último fim de semana, ele foi lá e se apresentou no Espocrata, no Ceará Ele acabou desabafando quando subiu no palco Onde segundo mesmo, tempos atrás, ele tinha um sonho de ir lá curtir, porém não tinha condições E agora ele pôde ir lá e subir no palco e cantar para milhares de pessoas Eu achei esse momento assim muito emocionante, Taciso do Acordeon Ele é muito merecedor de tudo que vem acontecendo aí em sua carreira Eu, eu sou de Campo Saldo, meu Ceará é uma terra que eu amo, todo mundo sabe disso Eu nunca tive condições de vir na Espocrata Porque a gente que vem de baixo, a gente sabe o quanto é difícil A gente trabalhar e pagar pra vir numa festa dessa E eu nunca pude vir aqui pra curtir Mas Deus é tão maravilhoso, ele sabe das coisas Ele me trouxe pra cima do palco da Espocrata Eu vinha conversando com a minha esposa, a minha esposa é de Campo Saldo E ela dizendo, amor, a gente tá no palco da Espocrata Se você tem um sonho, se você sonha, corre atrás, busca Não deixa ninguém dizer que você é incapaz Porque só Deus sabe de tudo Obrigado, meu Espocrata Obrigado, meu Ceará Pois é, rapaziada, como vocês viram aí Taciso do Acordeão fazendo esse desabafo Pô, eu admiro demais a carreira de Taciso também Taciso, João Gomes, Vitor Fernandes, assim São caras, assim, que eu vi Praticamente, eu vi a carreira dos caras Começar a deslanchar Claro, não tava no início da carreira dos caras Mas quando os caras começaram a fazer sucesso aí Eu sempre acompanhei A galera, acredito que você também aqui do canal Emissões Ele acompanhou E vê onde esses caras chegou, velho É gratificante demais Não só pra eles e pra família Mas também pra galera que acompanha E Taciso aí tá de parabéns A outra notícia, como eu falei pra vocês anteriormente Envolvendo o cantor Júnior Viana Isso que ele fez, velho É o ápice, assim, da humildade de Júnior Viana E ele zerou nessa questão O que que acontece, rapaziada? Recentemente, ele foi fazer um show aí Em uma cidade Eu não sei a cidade ao certo Eu acabei que nem pesquisei a cidade Mas enfim, o que que acontece? Ele foi lá, subiu no palco O show deu lotadíssimo, por sinal Porém, uma coisa chamou bastante atenção Um vídeo vem circulando nas redes sociais Onde esse vídeo não foi captado por total Porém, eu entrei em contato com Júnior Viana Ele nos falou ali o que foi que realmente aconteceu Ele tava cantando tudo bem E aí, o contratante Ele queria fazer ali um bingo de uma Hilux Até aí, tudo bem Porém, ele não conseguiu arrecadar todo o dinheiro Foi então que na hora que Júnior Viana Estava se apresentando Ele subiu no palco, pegou o microfone E acabou falando ali que ia fazer o bingo do dinheiro arrecadado E claro, o público que estava presente no local foi lá E não gostou nada disso E começou ali a falar inúmeras coisas E vaiando também ali o contratante Falando que não iria aceitar Foi então que Júnior Viana foi lá E doou da parte dele ali do seu cachê 6 mil reais por contratante Pra ele juntar com o valor que ele já tinha arrecadado E fazer o bingo de um valor maior E claro, as pessoas super aceitaram Velho, eu fiquei assim, pô Super emocionado Porque assim, quase nenhum cantor Vai ter essa coragem aí De tirar da parte do seu cachê aí Pra fazer um bingo ali Pra o contratante Pra ajudar o contratante Eu acredito que esse contratante Ele nunca vai esquecer Disso que Júnior Viana fez Enfim, veja o vídeo Todo mundo entende aqui Tá todo mundo em casa Todo mundo aqui é irmão Todo mundo é irmão Ninguém vai deixar você no prejuízo Até lá no camarão Ele oferece 5 mil E 2 mais 5 do meu Bota mais 5 aí Bota mais 5 Seria injusto a gente pegar E pegar o carro dele Ele não acurou o dinheiro do carro Então vamos todo mundo Vamos compreender, por favor Viana, se eu tivesse Se eu tivesse empatado Se eu tivesse empatado Corria Meus bares aqui Não vendeu 55 mil reais Eu já fiz a parcial de tudinho 55 mil só sobra Não sobra 20 Eu tenho que pagar 10% Em cada pessoa que tá trabalhando Falta Eu paguei o Viana, né Viana Viana, você me deu desconto Você me ajudou ali atrás Quando você saiu Me ajudei E ainda disse Que isso podia virar mais do meu Pra nós pesados E aqui Aqui não tem muito de ser não A gente tem que ser honesto Aqui não Não tem muito de ser E eu sei que todo mundo Que vai aqui Que é trabalhador Todo mundo é batalhador Tava até uma hora dessa aqui Nós todos somos trabalhador Todo mundo vai entender Aqui Todo mundo vai entender Você bota os 10 mil E bota os 5 mil reais E mil mil Eu vou botar mais 2 mil Do meu bolso agora Traz 2 mil do meu pra cá Traz pra cá Quem vai sortir agora Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Esse momento aí Pra mim foi o ápice De Júnior Viana E não é à toa Aquilo que eu falei Anteriormente Que ele está fazendo sucesso aí E é considerado por muitos Como um dos maiores cantores De forró É aquilo, velho Pra cantar Pra fazer sucesso Não é só na questão do talento Não é só Por questão de ter uma música Boa no repertório Pra fazer sucesso É um conjunto de fatores E Júnior Viana aí Está no caminho certo E na minha concepção Ele já é um sucesso Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Um abraço